Olá, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, esteve em Fortaleza, no Ceará, para participar das atividades do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika. Aloysio Mercadante disse aos estudantes que todo o conhecimento que eles adquirirem em sala de aula sobre o mosquito Aedes aegypti e sobre o Zika vírus deve ser repassado para os pais, parentes e vizinhos. Por que nós temos que tratar esse tema na escola? Primeiro, porque o Aedes aegypti, a dengue, a chikugunha e a Zika têm tudo a ver com a ciência e com a educação. Por exemplo, a partir disso nós podemos estudar a história. A primeira epidemia de dengue começou em 1797 no Egito. Aedes é odioso, egípcio, porque ele trazia a febre do nilo, que a ciência e a medicina não sabiam no passado o que era, mas já estava documentado e hoje se sabe que era a dengue. Quase 220 anos que esse mosquito está transmitindo a dengue pelo planeta e hoje ele está presente em 113 países, documentado praticamente todos os países tropicais do mundo, nós temos a presença desse mosquito. O que mostra que é muito difícil combater. Não é num ato, no palanque, com discurso, que nós vamos vencer essa batalha. Vai precisar estudo, determinação, atitude, informação e nós estamos apenas começando um combate extremamente difícil. Esse mosquito hoje transmite quatro tipos de dengues, inclusive a dengue hemorrágica. Eu fui lançar a campanha com 22 entidades nacionais lá no MEC. A secretária de educação de Sinop chegou para mim e falou, ó, acabei de perder minha filha de 18 anos com dengue a Janaína. Toda emocionada, chorando, e eu falei, ó, queria fazer uma homenagem para a sua filha nessa cerimônia. A secretária de educação. A semana passada, em Manaus, eu fiz o encontro dos secretários de educação da região norte. Uma das secretárias de um estado do Brasil, da região norte, chegou para mim e falou, olha, minha pele, toda manchada de vermelho, estou com dor no fundo dos olhos e acabo de ter um aborto, perdi a minha criança porque eu estou com zika. Lá no MEC, o meu motorista, o Raimundo, que é um sargento do exército, o filho está com dengue. A secretária do meu chefe de gabinete, a Janete, está com zika. A mulher do Jesualdo, que foi reitor da Universidade Federal do Ceará, a esposa dele, que hoje é secretária de educação superior, está com zika e pegou aqui em Fortaleza. Então, quem abrir os olhos vai ver que está muito perto a dengue, a chikugunha e a zika. Desde 1986, que nós sabemos que tem a dengue no Brasil. E por mais que a gente tenha falado, feito campanha, nós não fizemos com a verdadeiro compromisso que permite erradicar. E agora, no ano passado, nós identificamos em abril a zika no Brasil, que nunca teve. Portanto, nós não temos imunidade contra esse vírus. E ele foi identificado pela medicina em 1940, na África. Já teve no Japão e com variações. E hoje há essa associação entre a zika e várias possibilidades de graves doenças. A Guilhom-Barré é uma doença que paralisa todos os músculos. Eu vi um estudante da Universidade, em Araçatuba, fazendo o segundo ano de engenharia, que estava com zika e teve essa doença. Todos os músculos foram paralisando, não conseguia mais mastigar, não consegue mais falar. E o último estágio é quando paralisa o pulmão e o sistema cardiorrespiratório é a pessoa morre. É uma doença que tem remédio para tratar, mas tem que ser feito o diagnóstico e, às vezes, deixa sequelas severas. Agora, não há nada mais trágico do que a microcefalia. Ela tem vários componentes. A rubéola, no início de gravidez, cria a microcefalia. Compromete todo o sistema neurológico, às vezes, de forma definitiva, numa criança. Ela não tem mobilidade, não tem fala, não tem perspectiva de vida futura. Às vezes, não. É mais leve, compromete algumas dimensões do ser humano, mas não com a gravidade que, em alguns casos, nós estamos assistindo. E há, hoje, muita pesquisa para a gente verificar a relação entre zika e a microcefalia. Já há casos documentados, inquestionáveis, desse vínculo. Então, nós, primeiro, precisamos estudar. Estudar história para verificar como é que essa doença avançou. Estudar geografia e meio ambiente para verificar os países tropicais, porque é que se reproduz nos países tropicais e não em outros países. Estudar geografia para verificar onde estão os focos desse mosquito e como é que nós podemos identificar, registrando quando acontece. Algumas redes estaduais, hoje, estão distribuindo um aplicativo no celular que você fotografa a larva, imediatamente vai para o GPS, para uma central da Secretaria de Saúde, e depois a Vigilância Sanitária vai lá combater. Então, nós estamos desenvolvendo esses aplicativos. Nós podemos estudar a química. Quais são os componentes químicos e biológicos, larvicidas, para exterminar os ovos e as larvas desse mosquito. Nós podemos estudar e devemos estudar a biologia, a patologia. Enfim, há uma série de dimensões da ciência. Agora, não é só estudar, é conhecer para ter consciência e tomar atitude, porque não tem vacina hoje contra a Zika. Vocês têm mulheres grávidas, amigas, conhecidos na família, e vocês estarão grávidas amanhã ou depois da manhã, ou daqui a algum tempo. Homens e mulheres desse país. Nós precisamos proteger a futura geração. Só há uma atitude hoje, impedir esse mosquito de nascer. Cada mosquito fêmea, tem gente que diz que é mosquito, o Zé Simão diz que é mosquito e mosquito. Eu não sei exatamente se é mosquito, mas o mosquito fêmea põe 400 ovos, duas posturas. O ovo sobrevive um ano na Terra. Se ele põe 400 e metade nasce fêmea, e cada uma colocar 400, você tem uma epidemia, basta uma tampinha, como diz a propaganda, de cerveja, uma tampinha de pet de Coca-Cola, para você ter uma epidemia no bairro. Então, é muito difícil combater. Por isso que ele está em 113 países. É um mosquito que, quando voa, não faz barulho. Quando pica, você não sente, você não dói. Ele anestesia. E ele se reproduz com muita inteligência. Ele põe os ovos em mais de um lugar, sempre na água parada. Então, a palavra de ordem daqui para frente, e eu estou dizendo para vocês o seguinte, não adianta ir hoje em casa e falar mãe, pai, vamos olhar a nossa casa. É hoje e toda semana tirar 15 minutos e fazer uma vistoria. Não custa nada. Mas eu diria que custa uma vida se nós não fizermos isso. Custa uma vida, da família da gente ou do vizinho. O que custa tirar 15 minutos por dia e falar? E vocês, gente? Vocês têm uma capacidade, vocês são rebeldes, vocês estão no início da vida, da juventude. Quando sentar na mesa com os parentes, provoquem essa discussão. Mostrem para ele que vocês estão sabendo. Digam o que tem que ser feito. Conversem com os vizinhos. Puxem assunto nas baladas. E vamos tratar esse tema com a importância que ele tem. Juntos, nós temos chance. Se nós mobilizamos as escolas, nós temos chance. Nós vamos dar continuidade a essa campanha. A proposta que nós estamos conversando com o secretário de Educação dos estados e municípios e presta atenção é o seguinte. No dia 18 de março, daqui a um mês, em vez da gente fazer um plenário aqui com os estudantes, Denis, eu queria que você conversasse e trouxesse os pais e as mães para sentarem aqui. E aí, em todas as escolas do Brasil. E aí vocês estudantes vão subir aqui e mostrar o que vocês pesquisaram, o que vocês sabem e o que vocês estão fazendo e devem fazer para a gente combater esse mosquito. Eu fiquei encantado com o que vi hoje aqui, aqueles, os nossos, a parte, o microscópio mostrando as várias etapas. O deputado Chico ficou até assustado, falou, como é que o mosquito tão pequeno põe um ovo tão grande? É porque você estava olhando no microscópio, viu, Chico? Se você tirar o microscópio, o ovo é menor. Então, nós, tem ali a parte de biologia, aquela ideia da casa limpa e a casa suja, que é muito boa, muito pedagógica. Por exemplo, na Paraíba hoje, sabe o que eles estão fazendo em todas as escolas? Ensinando, no ensino médio, ensinando como é que monta uma armadilha para matar o mosquito com pet. Todas as escolas estão aprendendo hoje a fazer isso. Então, nós vamos ter uma troca de experiência. Fizemos um portal no MEC para mostrar o que está sendo feito. Eu prometo que até segunda-feira, aquela musiquinha que é a primeira que eu vi ali, está ali o maestro, vai para o portal do MEC com a letra muito criativa que vocês fizeram aqui. Já tem uma contribuição aqui desse evento. E vou colocar no portal também a proposta do Ceará, que é um curso de 20 horas para todos os profissionais da educação, do ensino médio e estudantes com avaliação para produzir conhecimento e inovação. Então, vamos fazer esse tema um tema que a gente aprenda, que a gente cresça, cresça na consciência, cresça no conhecimento, entenda por que que o mundo precisa de ciência, de educação para esse país se desenvolver, crescer, ter uma vida saudável, proteger o meio ambiente. No mínimo, nessa campanha, vamos acabar com o lixo e com a água parada. Vamos acabar não só com a Aedes, mas com vários outros insetos peçonhentos que prejudicam a saúde humana. Então, nós temos uma grande oportunidade de mobilizar a escola. nós precisamos dessa aliança com os quartéis. Os quartéis, os soldados, hoje, estão na rua fazendo a campanha. Mas são 220 mil homens, nós somos 204 milhões de pessoas. Sozinho, eles não resolverão. Os agentes de violência sanitária são 47 mil. como é que eles vão dar conta de 204 milhões de pessoas se dois terços dos episódios, mais de 70%, está dentro de casa. Dentro da casa. Às vezes, é na caixa d'água, é um vazinho que não prestou atenção, é um ralo que a água fica ali. Está dentro de casa em dois terços dos episódios que estão registrados. Nós já sabemos que hoje nós temos incidência em 3,8% dos municípios. Nós precisamos reduzir para pelo menos 1%, que é o que a Organização Mundial de Saúde diz que dá para controlar. Então, gente, eu quero primeiro, vocês estão tendo o privilégio de estudar numa escola que é um sonho. Essa escola aqui é um verdadeiro sonho. A qualidade, a liberdade, a beleza, os equipamentos, a atitude dos professores e a gente vê que é um sonho quando bate palma para o diretor que, em geral, quando a escola não é boa, todo mundo reclama que o diretor é sempre o coitado que leva a culpa. Então, quando a gente vê que está todo mundo satisfeito, é porque é um sonho. Parabéns, governador. Vocês entregaram aqui um projeto de futuro para a educação. Agora, esse sonho de uma criança nascer saudável, de a gente não ficar parado vendo crianças nascerem com a vida totalmente comprometida e as grávidas dentro de casa sem saber exatamente como é que vão se proteger. Esse sonho de a gente não ver gente com dengue. Eu vi meu pai com 91 anos com dengue. Ele é um general de exército aposentado, duro, firme, quase morreu. Minha mãe resistiu melhor com 90 anos, mas meu pai quase morreu. E a gente conhece por toda a parte essas situações. Então, gente, vamos mobilizar a educação. Se os 60 milhões de estudantes, professores e servidores da educação se moverem, não tem mosquito que fica na frente. Então, vamos começar hoje uma grande campanha aqui, todos aqueles que estão nos assistindo e nós vamos mostrar como Oswaldo Cruz nos anos 30 fez com a febre amarela, que agora, em 2016, Oswaldo Cruz chama o estudante brasileiro. É ele que vai para dentro de casa mudar a história do Brasil. Um abraço, vamos junto e vamos lutar.